Olá, bom dia! Nesta terça-feira começam os trabalhos dos chefes de governo e de Estado na sexta cúpula dos BRICS em Fortaleza, no Ceará. O bloco é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Às dez e meia da manhã, a presidenta Dilma Rousseff participa da primeira sessão de trabalho do evento que vai ser privada. A foto oficial, com o registro de todos os presidentes participantes, acontece em meio-dia e 45 e em seguida está previsto um almoço em homenagem aos chefes de governo e de Estado. No início da tarde, Dilma Rousseff e os outros presidentes assinam vários acordos e às três horas começa a sessão plenária do evento. Às quatro e meia, uma apresentação cultural deve encerrar a sexta cúpula dos BRICS. O retorno à Brasília da presidenta está previsto para as seis da tarde e a chegada à capital para em torno das oito da noite. Carolina Rocha, direto do Planalto. Abertura 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 do Planalto. O que é isso?